Eu acho que você é meu presidente Marcação, bateu firme No canto, explode a galera Do Corinthians no Parque São Jorge Uma pintura do Pepita Passou por dois E bateu no canto do goleiro Baranha, o Corinthians Sai na frente com uma pintura Com um golaço de perna direita Caneta de ouro, Pepita Assina Assina que o gol é seu Corinthians 1x0 Faz a ligação no comando de ataque, domina Davis, ele vai pra cima, ainda o Davis Bate pro gol Gol Do Corinthians É do baixinho Bom de bola É do Davis Contando com a colaboração do Baranha O Baranha Presta atenção no serviço E o Davis Que não tem nada com isso Cortou da direita pro meio de canhota Lá no cantinho O Baranha aceitou O Corinthians amplia Dois pro Corinthians Zero galo Assina Davis Assina que o gol é seu Voltou pro Dudu Pedalou Cortou pra dentro Bate e rebate Sobrou pro Garrincha Gol Gol do Galo Garrincha Garrincha O xodó da galera de Erechim Entre e faz Entre e faz Marca o primeiro do Erechim Pedalada do Dudu No bate e bate e bateu No bate e bateu Bateu cabeça Defesa corinthiana E o Garrincha Tirou do Guita Joga pra rede Diminui Dois Corinthians Um Erechim E o Erechim Assina Garrincha Assina que o gol é seu Leandro Aí o Pepita Tocou na frente Leandro Lino Cruzou Gol Gol O dele de novo Do baixinho Bom de bola Do Davies Bem posicionado Joga pra rede Explode a galera Do Corinthians Leandro Lino Na habilidade Achou o Pepita Voltou pro Lino No vazio E o Davies Joga pra rede O Corinthians Amplia Chega ao terceiro No Parque São Jorge 3x1 Assina Davies Assina que o gol é seu Dudu Bateu pra trás Tem espaço pra bater Deu de pico Toque pro gol Gol O do Galo Queque na raça Empurrando a bola Pra rede O Atlântico Aproveita o seu Primeiro ataque Como goleiro Linha Com o goleiro Linha O Queque joga pra rede Depois da bicuda Do café E a bola Tá dentro do gol Diminui o Galo Queque Número 11 Assina Assina Que o gol é seu 3x2 Tem jogo Fala comprida O toque é na cara Do gol Pro Rocha Liberou Bateu pro gol Pepita Gol Gol O do Corinthians Pepita de novo Joga pra rede Num passe frio Calculista do Rocha Veja de novo Olha o Rocha Na cara do gol Qualquer um bate Rocha não Toca pro Pepita Que joga pra rede Põe o Corinthians Mais na frente Do que nunca 4x2 Assina Pepita Assina Que o gol é seu 4x2 Corinthians Olha a roubada De bola do Caio Sobrou pro Índio Gol 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 Do Corinthians Gol da juventude Agora é gol Da experiência Gol da rapaziada Mais experiente Índio na roubada De bola Do Leandro Caires O Índio Bateu pro gol E amplia A vantagem Do Corinthians 5x2 Assina Assina Índio Assina Que o gol é seu Leandro Caires Vai pra cobrança Time do Erechim Agora com um jogador a menos Durante 2 minutos Ou até sofrer um gol E com 5 faltas E 5 faltas coletivas Ou seja A próxima falta Tira o livro direto Pro Corinthians Leandro Caires Tocou no Davis Mais um Gol Do Corinthians Classificado Davies Número 10 Joga pra rede Marca o terceiro Gol dele no jogo O sexto Do Corinthians Tá demais O baixinho 6 Corinthians Dois Atlântico Erechim De novo A bola do Caires Toca No Davis Que bate de perna direita No cantinho O Baranha Não pode fazer nada O Corinthians Tá goleando O Corinthians Tá goleando E o Davis Tá demais Assina Que o gol é seu 6x2 Corinthians Olha o Folha Deu um chapéu O Folha dominou Ajeitou na coxa Bateu na segunda Atrave Gol O do Corinthians Pra fechar a goleada Selar a classificação 7 Corinthians 2 pro Atlântico Erechim Jogado que começou Com ele Com o Nenê Ele inverte pro Folha Deu um chapéu No marcador E o Nenê Na segunda Atrave Pega o rebote E joga pra rede 7 pro Corinthians 2 pro Atlântico Erechim Olha o Folha E o Nenê Jogou pro gol Assina Nenê Assina Que o gol é seu 7x2 Corinthians Na semifinal Tchau